Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. A gente vai estar fazendo uma atualização nesse vídeo da nossa análise da Cripto.com. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, vou pedir para você contribuir com o canal deixando aquele like, que super ajuda. Se você for novo por aqui, o canal ainda é novo, então se for o seu primeiro vídeo, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu compartilho por aqui. Tá bom? Vamos lá para a nossa análise. Pessoal, estou aqui com a Cripto.com aberta em um gráfico diário. Ela continua se sustentando dentro daquele quadrante verde que a gente desenhou aqui em análises anteriores, né? Está sendo cotada a 47 centavos de dólar nesse momento. Ela não chegou nem a testar a base inferior aqui desse quadrante verde, que é 42 centavos, né? Chegou bem próximo, mas não chegou a tocar nele. Ela está com a média móvel de 20 períodos aqui incursionada para baixo, né? A média MM20 está aqui em 51 centavos de dólar, oferecendo um certo nível de resistência para ela, caso ela vá se projetar ali para aquela região. A gente tem também a média móvel de 50 períodos, que é essa linha amarela que eu liguei aqui no gráfico agora também. Ela está aqui em 57 centavos, 56 centavos de dólar. Então, região que pode oferecer um certo nível de resistência para o preço da Cripto.com se projetar para cima. Para a gente ficar um pouco mais otimista com ela, a gente precisa ver ela romper, pessoal, esse topo que ela deixou aqui na casa de 69 centavos de dólar, né? E aí, para isso, ela vai precisar romper, então, essas resistências geradas pela MM20 e MM50, né? O que a gente tira de positivo aqui nessa análise é que, assim, a gente tem algumas resistências, alguns suportes relevantes também aqui para a Cripto.com, né? Ela está testando, nesse momento, essa linha roxa que corresponde com a média móvel de 100 períodos, né? Essas médias móveis de períodos mais longos, elas têm sempre um bom potencial de oferecer suporte para o preço dos ativos. Isso quando o preço está acima do nível da média móvel. Quando está abaixo, essas linhas, essas médias móveis, elas têm também um bom potencial de ser uma resistência, né? Só que, nesse caso, a gente vê que a Cripto.com está respeitando aqui os níveis gerados pela Cripto.com. Está ali 45 centavos de dólar, então, a MM100 e a MM200 está aqui em 30 centavos de dólar. Esse é um suporte que deve ser acionado caso a gente tenha uma correção mais dramática aí no mercado, né? Uma correção mais dramática ocorrendo. Se o Bitcoin, de repente, não conseguir se sustentar na região dos 40 mil dólares, acessar a região dos 30 mil dólares, pode ser que a gente venha, a gente veja a Cripto.com, então, acessando esses níveis mais abaixo aqui de preço, né? A gente vê, inclusive, que esses 30 centavos de dólar aqui da MM200 já está muito próximo também desse nível aqui dos 25 centavos de dólar, que coincide com esse topo que ela deixou lá em abril de 2021, né? Então, a gente considera que essa região desse quadrante amarelo aqui é o segundo nível de suporte mais relevante para a Cripto.com, né? A base inferior está aqui em 19 centavos de dólar, a base superior está aqui em 26 centavos de dólar, mas ainda tem aqui a MM200 no meio do caminho aqui em 30 centavos, né? O suporte mais imediato nesse momento é essa região aqui da MM100, né? Da média móvel de 100 períodos, coincide também aqui com a base desse nosso quadrante verde que desenhamos aqui há várias semanas atrás, né? 42 centavos. A gente fica bastante atento em relação a esses níveis, né? E também atentos à movimentação de preço do Bitcoin lá, né? O Bitcoin, com certeza, é quem vai dar a direção. Se a gente observar os indicadores técnicos por si só, pessoal, a gente começa a ver divergências, tá vendo? Começa a ver que os indicadores estão apontando para cima. O Altsom Oscillator, como as ondas dele, as ondas do histograma, já apresentam divergência em relação à movimentação do preço. Vamos ver aqui o índice de força relativa. Pelo índice de força relativa a gente viu que ela não chegou nem a atingir um contexto de sobrevenda, né? A mínima que a Crypto.com fez foi aqui em 10 de janeiro, 33 pontos, né? Ela está aqui agora em 41 pontos, ainda dentro dessa zona bearish do indicador, né? A gente tem que ficar atento em relação a esses detalhes. Aí aqui, no MACD, a gente observa também divergência no histograma, ó. O histograma apontando para cima, né? E enquanto isso, o preço caindo, inclusive com um pivô de baixa aqui, né? Aqui, ela fez essa movimentação aqui, ó. Acabou de fazer um pivô de baixa nesses últimos dias aqui. Então, temos aqui uma divergência, né? Fundos descendentes aqui no gráfico de preço, tá vendo? Esse fundo aqui, ó. Ele está mais baixo que esse fundo aqui. Enquanto no MACD, a gente vê que os fundos gerados são fundos ascendentes. Inclusive, com as barrinhas aqui dos últimos cinco dias, demonstrando uma perda de ímpeto vendedor. A gente tem quase aqui um sinal de compra sendo dado por esse indicador, né? Fato é que a gente também precisa ver essa linha vermelha aqui, ó. Incursionando para cima. Você vê que ela ainda está incursionada para baixo, ó. Isso acaba não sendo um sinal, assim, positivo, né? Aqui para a Crypto.com. Vamos ver aqui o momentum. Pelo momentum, a gente também vê fundos ascendentes, tá vendo? Então, a gente vê, pessoal, que o ativo, ele está querendo se projetar para cima, ó. A gente vê que a linha do momento está francamente incursionada para cima. Está querendo acessar essa zona bullish do indicador, né? Essa banda de cima, você vê que tem duas metades, uma metade positiva e uma metade negativa. Quando o ativo se projeta para cima dessa metade, quando ele está dentro dessa banda positiva, por esse indicador momento, ele mostra para a gente que o ativo está sob o domínio das forças compradoras. Algo que o gráfico aqui mostra que está próximo de acontecer aqui com a Crypto.com, né? É claro que assim, pessoal, todos os sinais dos indicadores técnicos, eles precisam ser confirmados pelo gráfico de preço, né? Então, a gente está esperando respostas no gráfico de preço que confirmem esses sinais dos indicadores técnicos, né? Nesse vídeo aqui, uma análise bem completa aqui da Crypto.com, né? Observando vários indicadores mesmo para a gente tentar buscar um diagnóstico bem preciso das possibilidades, das projeções, né? Eu tenho comentado isso nos vídeos, que o objetivo da análise técnica não é cravar, decretar o que vai acontecer. Se essa é a sua expectativa, eu sinto muito em te frustrar. A análise técnica, ela tem por objetivo projetar cenários, certo? Projetar cenários e a gente está justamente fazendo isso aqui. Em um cenário mais pessimista, quais são os níveis de preço que a gente tem que se atentar, onde que ela pode agir e para ela voltar a ter um contexto mais positivo, um viés mais autista, o que que precisa acontecer, né? Eu não sou o tipo de analista técnico, sou um profissional do mercado financeiro, já venho do mercado tradicional, invisto em criptomoedas também, em outras classes de ativo há anos. E sempre foi assim que eu pratiquei a análise técnica e sempre deu muito certo. Não fico tentando indicar o que vai acontecer, porque ninguém sabe. Se tiver algum guru aí te falando o que vai acontecer, desconfia desse cara, viu? Bom, só para a gente fechar aqui, então a gente vê que o volume financeiro continua caindo, né pessoal? Ó, volume financeiro caindo. Então, quando a gente subiu aqui, ó, nesse movimento de impulso entre outubro e novembro, muito volume foi surgindo e aí quando a gente começou a ver esse período de queda aí das últimas semanas, o volume retraindo e isso é típico mesmo de pullback, né? Na análise técnica isso é uma movimentação típica de pullback, típica de retração. Então, a gente não vê aqui sinais de reversão, de que a cripto.com pode derreter, igual tem gente falando aí, né? Pelo menos essa é a minha interpretação para o momento, tá? Acho que estamos bem atualizados já em relação a ela, como falei, uma análise bem completa aqui hoje, para deixar vocês bem atualizados aí para o final de semana. Se você gostou da análise, peço mais uma vez que você contribua deixando o like, se for novo por aqui se inscreve para continuar acompanhando as atualizações e sugestões, comentários, percepções suas sobre o mercado, sobre a cripto.com, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir com você, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.